E aí, buenas galera! Aqui que você fala, paloaxi, iniciando mais uma live stream. E... por que o jogo não tá aqui? Não sei. Vamos ver, vai aparecer, não vai? Aí, rapá! Então, buenas! Hoje a gente vai jogar aí, transporte vive, começando com uma dica básica. Que, como fazia tempo que eu não jogava, eu esqueci. Que é o seguinte, quando salvar, salva o jogo pausado. Senão, ele vai continuar, quando der load, ele vai continuar na velocidade que tu deixou a última vez. Então, é muito importante isso. Tá? Muito importante tu deixar sempre pausado. Der load, sai o jogo correndo. Se eu esqueço, porque demora o load, se eu esqueço, assim, aí o jogo me ferra, né? Mas, enfim. Aqui nós temos uma avenida. Que faz um dente aqui, não sei por quê. Porque aqui eu botei caminhão, provavelmente. É que a gente não tem avenida. Nós não temos paradas de ônibus na região. Não temos parada. Tem uma aqui, assim, né? Isso aqui deve pegar. Só que aqui, esse cantão aqui, não tem nenhuma parada. Vai, pega. Aqui chega a pegar... Esse cantinho aqui, que não acaba não pegando. Mesmo, né? Então, o futuro mesmo tem que pensar nesse detalhe. Aqui nós temos uma avenida. Que vira uma rodovia, cara. Se a gente pensar bem, o correto é isso aqui continuar como... Eu só fiz dente, 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 né? Ficou horrível esse projeto do centro da cidade. O correto é ele continuar... E depois fazer essa curva aqui. Mas, enfim. Futuramente, vai ter que haver uma... Reconstrução aqui nessa região. O ideal seria até... Três passar aqui uma avenida logo. Só que eu não tenho... Grana. Pra isso tão cedo. Porque eu tenho que pagar mais dívidas, né? E Porto Alegre, cara, tá crescendo assim, ó. Um boom populacional, né? Tá, inclusive, chegando na fazenda, né? Inclusive, o trem tá... Tá tendo bastante movimento. A parar... O... Central de ônibus principal também. Tem aqui... 50 pessoas nessa parada aqui. Agora, embarcaram em algum lugar. É... Porto Alegre tá bonito de se ver, cara. Sério. Cidade planejada. Olha o trem. Olha o trem. O trem tem do como. Ó, começou a ter um movimento bem forte. Então, provavelmente, agora deve estar lucrando essa linha. Era o problema da linha, né? Não lucrava o suficiente, né? Uma coisa que eu tô sentindo falta, cara... É caminho pras pessoas passarem, sabe? Que nem, por exemplo, posso botar aqui... Um caminho, sabe? Só que não vai adiantar nada. As pessoas não vão pro lugar nenhum. Faltou essa coisa de caminhos, cara. Passarelas daqui a pouco. Esse tipo de coisa fez falta no jogo. Olha esse prejizinho que bonitinho. Pior que tem uns prejizinhos bem bonitinhos, hein? Crescimento é bem orgânico. Não tinha visto ainda esse tipo de crescimento. Rio de Janeiro tá meio precário. Era aqui que eu podia... É aqui que eu posso trazer tijolo, além de comida, né? Nem chega comida direito. E onde que é a fábrica de tijolo? É aqui na PQP, né? E já tá upado no máximo. Ou seja, essa aqui não tem que produzir mais. Aqui tá abastecendo São Paulo. E eu acho que Porto Alegre, não. Rio de Janeiro. Já tá abastecendo duas cidades. E é pouco. Geralmente é uma fábrica por cidade, né? Inclusive... São Paulo também que dá uma boa crescidinha. Tem uns prejizinhos mais altos. Só não tem ferramentas, né? Mas tem bastante gente no trem. Essa que é a parte boa. Uhum. Olha a parte boa. Tem uma fábrica de ferramentas aqui. E aí precisa de planks. E tem uma madeireira aqui, cara. Dá pra fazer... Um circuitozão aqui. Futuramente. Porque agora... Momento de repagar... Contas. Ué, não tá repagando. Será que caiu o dinheiro na hora? Eu acho que tinha gastado o dinheiro na hora. Com manutenção, alguma coisa. E aí vai. Aí, quando ia positivar... Caiu a grana. Mas, ó. Tem... Estamos repagando as dívidas, né? Essa que é a parte boa. Vamos lá. Mais tempo. Ah. Não, mas o importante vai ser pagar essa dívida. Pra pagar... Parar com... Essa quantidade que a gente gasta a mais. É, a gente tá na... A beira da falência, vamos dizer assim. A beira da falência, vamos dizer assim. O que eu falo é o momento que falha o trem. Eu tô com todos os três de um lado, mas nenhum no outro. Aqui deu uma queda, eu não sei por quê. Que não tá recebendo nem comida. Aqui deveria ter uma linha trazendo carvão pra cá. Que é essa aqui. Mas, na verdade, já tá levando pra algum lugar. Levando pra fazer as... Por que eu tô levando pra cá? Eis as coisas que a gente não entende que a gente faz. Aqui, provavelmente, eu tava fazendo uma linha... Pra abastecer isso aqui. E tá... E tem uma linha abastecendo. E tem, pior que tem. Então, os barcos realmente saem lotados daqui. Ah, na hora que eu ia repagar as dívidas. Negativa total. Não, não foi. Eita, nóis. Tirei novos. Embarcos novos e mais um avião novo. Agora eu consegui pagar alguma coisinha da nossa dívida. Mas bem pouco, porque negativo bem na hora. Cara, tem que tá aqui em cima disso. Se eu não tiver aqui pra pagar, não vou conseguir pagar nunca essa dívida. Já estamos em 2013. Rumo a 2020. Ah, não consegui nem... Positivar. O que eu posso fazer? Olhar minhas linhas. Ver quais estão lucrando, quais não estão. Tentar entender por que elas não estão lucrando o suficiente. Vamos lá, que vai entrar. Eita. Consegui 2 mil. Reduzir a dívida. Vamos ver aqui. Ó, óleo refinado. Essa aqui, por que não tá lucrando? Isso aí com 128 de óleo. Por algum motivo, não tá recebendo... Petróleo suficiente. Por isso que tem dois barcos. Significa que precisa de mais óleo entrando. O problema é de onde vou tirar óleo. O problema é de onde vou tirar óleo. Aqui tem óleo. Não, ali é... Refinaria. Aqui tem óleo. Podia passar por aqui e entregar ali. Que aqui começa a ficar muito longe pra puxar óleo. É, pude puxar de trem aqui. Vou meter caminhão, né? Vou meter caminhão, né? Pra trazer pra cá. Eu tenho muita linha dessas de barco que não tão dando lucro suficiente. Essa aqui, por exemplo. Provavelmente... É uma linha curta, né? Uhum. Uma linha curta que tem quatro caminhões. Vende um. Talvez possa vender outro caminhão. Por que é que tá os três caminhões, hein? Fazer que não vou ter grana. Se tivesse aqui... Me interessa uma graninha boa. Magicamente. Positivasse. Eu falei uma segunda entrada aqui. E eles conseguiriam acessar pelo outro lado. Olha. Chegou caminhões. Novos. Hum. 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 Vendei mais um desses caminhões. Que agora ficou mais rápido ainda, né? Esse aqui eu vou deixar. Apesar que agora não tá lucrando tanto, né? Esse aqui que tá Tá ruim aqui E esse aqui também Ele tá cheio de caminhão Carregando Apesar que esse aqui ainda tava lucrando, né? Ele é 23 Mas parece que não tá entrando madeira o suficiente, cara Agora eu teria que botar mais um Uma linha de caminhões Provavelmente teria que ser essa aqui Pra passar aqui, ó Então, vamos lá Vou aproveitar que a grana tá Tá aí pra isso, né? Ah, não é truqueiro Aí, ó A gente pega Esse aqui, ó Manage Line E acrescenta essa estação na volta Isso aqui já vai dar uma alimentação naquela linha Que já não tava lucrando muito bem Vamos ver Tijolo Será que essa aqui não tá rendendo Porque já não tá desatualizado Isso aqui Se é por desatualização Aí tá ferrado Se for que tá desatualizado o trem Não tem grana pra gastar agora Que custa uns 20 mil um trem novo Aí é grana demais, né? Ó, parece que as mudanças a gente fez Já fez de feito Ou não? Vamos esperar entrar graninha Ah, não Ficou positiva, ó É, não tá lucrando esse trem aqui O custo pra rodar Tá maior do que o rendimento dele A gente tá começando a ter muitas linhas velhas Opa, vai positivar Ficar clicando aqui loucamente Ó, vai positivar de novo Começo a clicar loucamente Ó, já reduzi pra 20 mil Minha dívida Vou positivar de novo Já tá em 19 Ó, vai positivar de novo Ó, vai positivar de novo Se olhar ser planks Vai começar a lucrar cada vez mais Porque ele traz a madeira pra cá E volta pegando planks Que já tá no máximo Não sei por que não tá transportando o suficiente Tem 31 sem transportado Cadê o resto? Será que eu vou ter que ampliar isso aqui pra... Caber mais? Vamos ver aqui Pegou 3 só Ó, esse aqui já melhorou os lucros Vamos lá Vamos apagar nossos dívidos Nossas contas tão muito ruins Ó, vai sucks Em? Vamos seguir esse caminhão aqui, ela está velha já. Por que ele deu a volta na quadra? Ele dá a volta na quadra? Mas enfim, olha os gastos que a gente faz né, ponte. Esse é outro que tem que atualizar, esse aqui é trem de passageiro. Ele recebe engrenagens, mas não recebe ferramentas. E tem uma fábrica de ferramentas bem do lado, que é só receber madeira. E aí tem que catar outra fábrica de madeira. Porque essa aqui já não abastece o suficiente. O Luz! Buenas! Vem avisar que foi o culpado, por isso estarei quieto. Ah, beleza! O Porto Aéreo está bem bonito, cara. Vamos ver o trem, cara. O trem está com 23. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o trem, cara. Colotação boa. Essa aqui já está bem fraca. Por quê? Porque os trem estão ocupados com o pior tipo de coisa possível em suas linhas. Não tem uma configuração tipo de dar um tempo entre um trem e outro e tal. E simplesmente passa um atrás do outro. Esse caminhão está saindo quase vazio. Engraçado que a produção está com 400, mas ele não... Parece que não aumenta aqui. Vamos ver aqui a fábrica. A fábrica não está aumentando também. Dois cargos de madeira chegando. Eita! Esse aqui custa 75 milhões, cara. Imagina. Eu tenho dificuldade de pagar as contas. Eu ia me perguntar quando é que é negativo aos 5 mil. Mas estou quase pagando as dívidas. É bom. Pagando as dívidas, vamos tentar reformar as linhas de trem. Tentar botar uns 3 melhores. Mas vamos ver aqui como é que está... Linha por linha que está negativa, cara. Tem uma linha de... Que diástrofe... Ah... Tem 56 anos já esses barcos aqui circulando, né? Se eu fosse trocar... Vamos botar aqui em... Manutenção maior. BA Trigo 1. E aí... Foi para a bad. Botando manutenção maior. Tem um... Que nem... Veículo tem, né? Se eu botar ele... Ele vai aumentar o custo? Vai. Mas vai melhorar a condição do veículo. Mas também dá um custo maior. 7 milhões. Eita. E esse tijolo aqui está muito fraco. Vamos ver, senão a gente bota um pouquinho menor do outro em manutenção. Esse aqui é ferro. E o outro deve ser passageiros, né? Não. Ah... Esse aqui ele traz o astro lá de cima. É, parece que não é positivo mais. É porque eu fui pegar o ferro. Aqui eu vou te pegar aqui. O que eu posso fazer de caminhão, cara? Ainda mais agora que o caminhão está valendo a pena. Tem umas coisas que eu fazia só para brincar. Por exemplo, botar barco assim. A manutenção do jeito que está... Está muito caro. Vou botar só 50% a mais de manutenção. E ainda... Olha lá, né? Que... Caramba! Por que essa linha não dá lucro, cara? Qual que é o problema dela? Vamos botar um ovelê aqui de... Não. Parece isso aqui, cara. Cara, é plano. Um belo horizonte. Ele está no máximo que ele precisa. Eu teria que trazer ferramentas para cá. Caramba, cara. Eu estou endividando. Aqui já está produzindo o máximo que pode. É porque eu trago pedra de lá... Apesar que está lucrando. Você podia pegar daqui, né? Será que as coisas não têm sentido, cara? Eu peguei de lá para pegar daqui. Meu Earns aqui não está diminuindo, não. É, acho que é brincadeira de De manutenção, cara Todos ficaram muito bons os veículos Cara, não tem nenhum veículo Que tá com manutenção ruim agora Mas também Detonou a manutenção de veículos E o que mais A linha que deveria estar lucrando Estava lucrando bem Começou a perder dinheiro assim Vamos ver se agora eu começo a lucrar de novo Olha, o Ernest começou a melhorar Ah, tá surgindo um monte de veículo Não tô podendo investir Isso não é bom E falta dois anos Para o ano 2020 O ano do caos Eu teria que conseguir aumentar muito A demanda Para Suplir aqui Apesar que eu fiz Altas linhas aqui E tá suplindo o máximo Quer dizer, tá quase no máximo, né São 400 Engraçar cada um desses aqui Consegue 200 E aqui Fala que capacidade 400 Só que Eu tive que botar Três Três fazendas para um Será que eu teria que botar mais uma Sei lá Ai que tô transformando Transportando 100% de tudo Que tô fazendo Parece que aumentou a demanda de trem É isso que a falta Não tem nenhum trem Lá naquela ponta Pode estar faltando passageiro Na linha de trem Não Até tá Mas não Não pra tanto assim Cara Tá, mas o Arnis aqui Tá menos 13 mil Já diminuiu O prejuízo Vamos ver como é que tá As linhas aqui Como é que tão lucrando Ó Menos de 7 mil Caramba Apesar de dar 50% Será que eu vou ter que vender Um dos trens É que aí Piora muito a linha, né Ficar só dois trens É, eu acho que a manutenção De veículos Vai ter que ser Zerada Normal Zero por cento Melhoria Porque Eu Não me dei bal Ó Esse trânsito aqui Esse trânsito aqui Piora A minha situação Da cidade Também Onde é que eu vejo Aqui Eu achei que tivesse Um menuzinho Mais rápido Mas esse aqui Olha o barulho Mas se eu for pegar Aqui por Região Moradia Fica mais longe Da parte barulhenta Essa é a parte boa E o meião E o meião Que tá Mais movimentado Aqui tem um movimento Fazer por causa do trem A gente A gente não fez nenhum viaduto Isso é um erro meu Já tem feito um viaduto Decente aqui Porque aqui eu não posso Conectar com Curitiba É É Mas apesar De estar nessa época Aqui Cara Cidades Estão Bem legais O transporte Conectar 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 E ó Já diminuiu A perda Começou a ficar positivo Boa Isso aí Positivou Tá bom Agora quanto tempo Vai demorar Pra ficar positivo De novo De vez Não sei Esse cara aqui Tá no talo Né Da produção Agora Estaria valendo a pena Botar caminhão E tudo O trem é muito caro Tem capacidade Mas é caro Nessa linha de trem Cara Fui brincar Isso aqui que me ferrou Cara Fui fazer essa brincadeira Gassei uma grana preta Podia ter feito Outro tipo de investimento Essa linha valeria apenas Se fosse mais longa Cara Aí eu teria que Expandir outras cidades Também Pra as vezes Eu vou começar um jogo Não tão 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 pra trás Começar com Sei lá 1980 Por aí Quem sabe Achar um mapinha legal Pra fazer Estratégia melhores Que as vezes O que nos ferra É a estratégia Cara As vezes Pra gente fazer Um bagulho Que nem Essa cidade Mais de cantão Aqui ó Por terra Não dá pra fazer Tudo Que a gente quer Cara Trazer Óleo Pra cá Onde é que tem Óleo Combustível Né Não tem Ó Tem aqui no cantão Aqui tem que ser Por Por barco Aí tu vai ver Ah Onde é que tem O óleo Aqui tem combustível Aqui tem óleo Então te força Algumas coisas Aqui eu podia Talvez fazer um corte Aqui O canal do Panamá Na vida Apesar que aqui É rapidinho Também Né É sério Eu não conectei Cidade aqui Ou realmente Trazer por Por terra Né Fazer uma Uma ponte Aqui E completar Essa ponte Aqui E por que Parece Cara Parece Que Os Transporte Cara Não é bem Equilibrado Não sei Se é impressão Minha Ó 10 mil De lucro Até agora Durante o ano Às vezes faz uma Link Parece que vai dar Sucesso E não é Não é GG Nem é Pau Aqui Tem dois Matérios Que a gente pode Trazer pra cá O plástico Pode fabricar Plástico É ferro e plástico Tem que ir lá Não tô vendo fábrica Isso que é o problema Aqui precisa Das duas coisas Tá No ladinho Mas onde é que tem plástico Lá na puta Que pariu Tem plástico Se eu começar A conectar As linhas Vai virar Um congestionamento De material Aqui pra baixo Eu sei que eu vi Plástico Também Aqui é Goods Aqui Aqui eu vi Plástico Isso que ferra Que precisa Mais um material Caro Que eu teria Que pegar Daqui E achar Alguma coisa Pra fabricar Aço Nesse meio Do caminho Pra poder Trazer junto Que coisa Que não tem Aqui no caminho Tem lá em cima Só Se fosse Por baixo Aqui tem Aço Então eu teria Que fazer Um trajeto Longo Ou um trajeto Curto Vamos ver São Paulo São Paulo São Paulo Mais perto Aqui Aqui é Ferramentas Tijolo Já tá vindo Tá vindo Ferramentas Ferramentas Tem aqui Ferramentas Precisa de madeira Madeira Tem aqui Dá pra fazer Uma linha Boa Aqui já Só tem que esperar Positivar E vai Positivar E estamos No ano 2000 Já estamos Julho De 2000 Caramba 2020 Deixa eu ver Como é que tá Como é que é a cidade Aqui O bom Que é a área Industrial Bem aqui Cara Então eu poderia Botar Um Um ponto Aqui E outro Aqui E outro Aqui Faz Esse aqui Entregando Só pra cá E esse aqui Indo e voltando É uma coisa Que dá pra brincar Só que por isso Precisa Positivar O caixa Né São Paulo A gente consegue Aumentar Fazer crescer Esse é o problema Ele tá até Crescendo Mas se a gente Começar a botar Ferramenta Aqui Ele cresce Assim Ó E aí Aumenta também A nossa questão De passageiros Né A ideia De ligar São Paulo Curitiba Nunca aconteceu Né Inclusive Pra onde vão Nossos São Paulo É Curitiba Né Eles vão pra Salvador Onde é que fica Salvador Salvador Ó Rio de Janeiro Tem passagem Pra Curitiba Ó Se eu fizesse Um circular Seria a melhor coisa Do mundo Só que custaria caro Custaria caro Que aí Ao ver dele descer Eu faria passar aqui Ó Cortava aqui em cima Botava uma parada De ônibus Uma rodoviária Aqui E aí E ele Subir Ó Tinha que ser aqui Assim ó Pra ele subir E engatar aqui Só que aqui É complicado Fazer o circular Aqui é complicado Fazer um circular Porque aqui Tem que cortar Cidade Vira Uma zona Por isso Já tem uma Uma aqui Que já é complicado Melhorar Pro 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 Shmootray Né Parece que Melhorar Pro Shmootray Meu Deus Tá louco Engraçado Essa Rodovinha Zigue-zague E lá, como é que tá o custo? Já tá menos R$32.000 Tem R$90.000 Esperando pra ir pra Porto Alegre, São Paulo Aqui acabou de sair o trem Saiu com quantos? R$25.000 É porque são muito juntos, cara Aí o primeiro sai lotado E o outro sai tudo vazio E eu queria entender aqui Agora tem um que dá pra montar, cara Mas esse aqui Eu não achei onde montar eles, cara Esse aqui é o que tá circulando lá É o que cabe Não Esse aqui Capaz dele é enorme, cara Isso aqui não é montável O trem bala Não é É muito caro 12 por mil Por ano De fato que eu não tenho grano pra trocar Por esse aqui Esse aqui seria o ideal 115 3 mil Já reduziria o custo dele Vamos lá Vamos ver aqui se Dá pra brincar Dá pra fazer a troca Eu vou dizer que Não é ruim a troca, não Ela vai ser muito boa Pra Pra futuramente Comprar outro trem Aumentar a capacidade Da linha É É É muito pequeno Pro trem bala Isso que eu peguei Não, na verdade Ele é grande, cara Só que eu teria que fazer Trazendo aqui de baixo Passando por uma das duas cidades Ó Sai daqui Vem pra Belo Horizonte Sai de Brasília Vai pra Belo Horizonte Aí passa o Hanoi O Lahore Que não foi Que a gente não Trabalhou com as cidades, né Vem pra São Paulo Porto Alegre Vai pra Curitiba O Salvador Aí sim É 1 por 3 Talvez compensava Isso aí deve aumentar Meu lucro Eu espero, cara Porque Tá pesado esse trem Aquele trem lá Tô com quantos trens Aqui nessa linha 3 E ainda tô com esse trem aqui, cara Se eu fosse trocar Pelo mesmo trem Precisaria de 41 mil E vale a pena Porque Esse trem Se tu olhar o detalhe dele Ele anda No máximo 115 quilômetros por hora E leva 84 passageiros Esse aqui Anda 160 E leva 115 passageiros Além disso Vamos ver Potência Ah, o outro tem mais potência Não Tem menos potência Eu quero ver A tração Cadê a tração? Não tá falando Quanto é que é a tração dele? Não Não fala Mas isso aqui Eu não consegui nem ver Eu acho Mas É Não tem nem mais Pra pegar ele aqui Enfim Mas ó Já tô Deu uma Boa positivada Agora E provavelmente As minhas estações Vão ficar mais lotadas Isso é negativo? É O positivo é que Quando tiver dinheiro Eu posso comprar Outros dois trens Que aumenta a frequência Aumentando a frequência É, ele não pega Ele chega no máximo 220 quilômetros por hora 250 Por aí Eu posso até ver Tem na Aqui Dá pra ver Mais rápido Chegou a 160 Eu não tenho Nenhuma linha aérea Né? Que valeria a pena Ligar Porto Alegre Pra Belo Horizonte Brasília 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 Tá pequena Né? 29 Belo Horizonte É Belo Horizonte Vale a pena Ligar Já tá Uma cidadezinha Maior Minha cidadezinha Minha cidadezinha Não tô fornecendo Não Não tô fornecendo Nada Toda cidade Que eu trabalho Eu botei nomes De capitais Cidades Etc Brasileira Minha qualidade Ruim Ele Coisa e o trem Bala A diferença É isso? Vamos ver aqui O Fuxing Hall É 160 De tração 14 E 10 mil De potência Kilowatt Chega a 300 Km por hora Né? 2500 Kilowatt Potência E 330 De Km de tração Né? O trabalho É o dobro Né? E a velocidade Load speed É Mais que o dobro Né? Apesar Esse russo Aqui Russo Class Ele É mais lento Tem um pouquinho Menos de tração Mas ele tem O load alto Que é 16% Então quase Positivando Boa Quando positivar Eu vou começar a fazer as trocas de linhas Na verdade Começar pelo de trem Consegui aqueles 20 mil Começar a trocar os trens De passageiro Botar mais uns Trenzinhos aqui também E começar a trocar os caminhões Porque tem caminhão novo Um pedaço Né? E tem mensagem É Minha esposa Pedindo pra fazer coisa Pra variar Eita Consegui um arquivo De 2023 Eu vou deixar aqui Rodando um pouquinho Só fazer minhas coisas Pra minha esposa Já volta aí E 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 aí Mas estamos com 10 milhões de positivos, isso é bom. Pior que não adianta só trocar um trem, tem que trocar os dois juntos. E aí 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 Pagar o resto da minha dívida e aí E aí E aí E aí E aí Eu podia tentar Não Não Quanto que carrega? R$3,50 R$3,76 Só que Esse barco aqui já não tá rendendo Aí eu vou botar o barco mais Porradão ainda O que eu podia fazer é botar esse barquinho menor Vamos ver R$500 Isso aqui cai pra R$300 Prince Olha minha cadela latindo lá Que nem louca R$240 Cara Não, não vale a pena Cara, não vale a pena trocar o barco agora Literalmente Não O Bruno tá entrando devagarinho, né Vamos ver aqui Cara, eu ainda Eu tô com o orbe que já saiu de linha Essa aqui é Belo Horizonte Esse é ultra moderno Esse aqui é bonitão Eu quero ver Esse aqui Detalhes 60 km por hora E entra 35 passageiros Eu podia trocar por esse Ou esse Esse é mais barato Porque se Se a gente olhar aqui As finanças Não tem muito passageiro, cara Mas também A linha não tá bonita, né A gente se vê Essa região aqui Que tá Mais Cara Eu vou Que não vale Se eu botar esse aqui Vai Vai falir mais ainda Né Eu posso botar esse aqui Que é mais barato E futuramente Pensar em Capacidade, né Enfim Vamos lá Tijolo Eu tô com esse caminhãozinho aqui Cabe 30 Esse aqui cabe 38 Chega a mesma velocidade Tem menos potência Isso aqui carrega tudo Manutenção 153 194 Não vai valer a pena trocar Brasília Vamos ver aqui Brasília Brasília tem um potencial De passageiros Isso eu vou dizer, cara A linha De Brasília Não tá dando lucro Porque Eu não sei Brasília Eu vou botar um Um porradão Será É que todos são 70 km por hora Botar, né Botar esse aqui Botar capacidade De não botar Não Vai só Para um Mais moderno, né Enquanto isso Eu tô rendendo grana Pode ir direto Para os ônibus Aqui tem uma linha Em Curitiba Meu Deus Os ônibus É o mais lixo Que tem, né Como é ônibus Urbano Daqui a pouco Posso botar o articulado Deu uma capacidade Deu uma capacidade melhor Velocidade é menor Né Mas tipo É dentro Da cidade Então Mucuri Cara Mucuri É a cidade lá no Quintos do inferno Vou botar o ônibus Mais barato Que esse último aqui Inclusive É elétrico Agora Porto Alegre Tem mais linha Cara Meu Deus Esse aqui Já vou botar O Mais bonitão De todos Olha isso Caralho Que bug É Realmente Ficou bem bonito Ficou bem bonito Resulinho Porto Alegre Já melhorei Pro melhor Rio de Janeiro Rio de Janeiro Eu vou apelar O Articulado O Articulado Salvador O Articulado Também São Paulo O Articulado O Articulado Melhor Melhor A linha que a gente Tanto que ia mudar o trem Mas não entrou grana ainda Estorrou grana Na verdade Essa ponta Aqui Cara É o mais Movimentado Da cidade Não sei por que Sempre está lotada A parada Agora vai esvaziar Não Saiu lotado O Trump Cadê? Ele vai surgir Lá na esquina Uma coisa que eu quero fazer Há muito tempo Na linha Porto Alegre Essa linha É B2 Aqui Vai do 1 Vai ali Tá Então não é essa aí É a outra É B1 Isso É só tem Duas estações Calma aí Cadê? Cadê? O que mudou? Deu Depois da 3 Ah Tem um Tem um tinha que ter um chaves no meio não é isso mexer na linha 14 deleta deleta ele faz um contorno e inclusive entre o 12 e o 13 dá pra fazer o mesmo contorno não vai doer porque quem quer ir pra lá ele já vai passar pra lá apesar que eles podem pegar trocar linha e tal impressão eu tenho eu já tenho uma linha circular pra fazer isso aí então mas vou deixar aquela ali fazer essa outra circularizada aqui então eu tenho duas linhas passando aqui isso é muito bom muito mesmo até porque tem essa parada aqui cara que lota de gente é quem sabe registre de boa entre as linhas aqui que fica né podia botar no B2 mais dois veículos e no B1 também botar mais um sei lá ou dois já que agora vai ficar maior e vai dinheiro vou tirar meu TF1 pirata e pôr TF2 pirata no fim do mundo igual na vida real e o VLT não entendi mas enfim estamos com crescimento parou crescimento exponencial pelo visto estamos quase com a grana pra trocar o trem cara transporte público sempre melhorando né mas aqui pico em Rio de Janeiro vai ser muito complicado fazer a fábrica cara apesar que aqui tem outra fábrica de goodies mas não vejo que tem uma fábrica de goodies podia trazer pra cá e pra cá e daqui levar pra lá mas olha a distância cara não vai render grana esse que é o problema não vai lucrar linhas tem que ser lucrativas pra valer a pena aí pode botar de avião né aí vamos ver aqui o um pequeno um pequeno já é difícil colocar aqui dá agora imagina se fosse grande não cabe lugar nenhum cara tem que destruir metade da cidade ah se destruir a cidade beleza aí cabe um grande mas podia ser isso né podia ligar essa esse óleo aqui ah na verdade tem que ligar os três né esse, esse e esse ou esse, esse e esse ligando esses três daqui de sair de avião pode ser vai render não por que eu tava pensando nas plinx aqui ah por causa daqui né essa linha que a gente pode fazer e eu vou fazer de caminhão mas antes tá quase na hora da não, não é esse terminal aqui é esse aqui não esse aqui não meu Deus dificuldade de conseguir selecionar a linha certa tá na hora de dar replace botar esse cara aqui 41 mil 42 na verdade 42 milhões algumas migalhas quase não consigo trocar o trem vocês acreditam nisso cara e tem bastante gente querendo ir pra Porto Alegre de trem cara e como é onde é que fica esse esse cara aqui né esse cara aqui não foi conectado com sabe que isso aqui não vale só porque tem como mover ele não né agora vou ter que esperar ganhar uma graninha pra comprar os dois trens a mais desse que eu tô vendo que essa linha tem vai começar a progredir cara tem muita gente querendo pegar trem e demorando o trem então o que a gente vai fazer aqui só que cada trem desse custa 21 mil eu tenho que conseguir 21 mil pra poder abastecer e eu vou soltar dois seguido mas acho que antes eu vou brincar aqui com com esse cara aqui então eu tenho que levar a madeira pra lá trazer o coisa pra cá né estou em rua a única rodovia que vale a pena é essa aqui caramba até cheguei me perder aqui oh Acho que não puxa o lugar certo E agora a mágica da edição Eu não vou nem construir muito Aqui eu vou fazer um Aqui eu vou fazer um Aqui eu vou fazer um Aqui eu vou botar até na esquina Que daqui ele já vai ser fornecendo Para lá Ou não Poder fazer melhor Só ligou assim Aqui Já vou botar compridão Vou botar um em cada lado Aqui Nova linha Esp Espere Madeira Espere 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 Então, o São Paulo vai pra lá Vem aqui E volta aqui e vai pra lá Não, ele tem que Daqui eu vou ter que distribuir pra São Paulo, cara Vou ter que fazer realmente A de madeira só pra levar madeira E depois fazer uma que circula aqui São duas linhas que tem que fazer Então tá Eu vou comprar aqui Camilcleve madeira Eu vou pegar o mais potente de todos Vou comprar cinco de uma vez Ok Nova linha SP C Link SP C Link Então, ele vai ter que começar aqui E termina aqui Isso aqui Vai ter que ir Um caminhão tipo esse aqui, cara Por quê? Porque ele vai carregar Gutes Apesar que eu posso fazer um caminhão Só pra pegar aqui Depois bota um outro pra levar a carga, né? Já entra uma graninha Pra poder Comprar os caminhões Comprar até só três É, na verdade Na verdade Eu vou trocar isso aqui Não vai ser esse caminhão não Vai ser o caminhão Fechado que ele vai e volta Pra isso eu vou ter que ter mais caminhão Já estamos quase dois mil e trinta Caramba Mas recuperamos Aquele prejuízo Ferrado Que nos ferrou, hein? Caramba Realmente Que ele tem Que tava ferrando a gente E pra completar Uma paradinha aqui A última linha Vai ser O que que tô carregando aqui mesmo? Ferramentas, né? Tools SP100 Ferramentas Que vai levar daqui Até aqui Por que Ele tá fazendo isso? Não sei Ah, tá Aqui tá a mesma cor Da outra linha E esse aqui Cara, não precisa ser Um caminhão grande Até porque vai Escolar dentro da cidade Cara Pode ser esse Urban aqui Ó Eu boto dois Ele é mais baratinho E pronto A madeireira Que já tem muita coisa Pra carregar Pelo visto Com pilhas Aqui Da serraleria Tem pilhas pra Ah, não Não é pra carregar Isso aqui é pilha Pra transformar em tábua Depois ele vem pra cá Aí aqui Tá esperando Pra receber material Aqui que tá com pilhas Pra carregar Que que foi aqui Ah, droga Tá com algum erro Aqui na linha Ela é aqui Pra vir Eu botei na linha De passageiros Nunca vai dar certo E eu posso botar Mais uns caminhãozinhos Lá pra Carregar madeira Cara Já tem ferramentas Saindo daqui Vamos ver aqui Não foi fornecido Nenhuma ferramenta ainda Tem blink pra sair Mas não Ferramenta Deve tá salvando Tá salvando E agora vamos ver O caminhãozinho Tá esperando cair Vai ficar esperando Tempão Até chegar o primeiro Caminhão com carga Não chegou Chegou Primeira ferramenta Aí ó Chegou a primeira ferramenta Cara Essa linha Essa linha Podia ser Ampliada Né Opa Primeiro caminhãozinho Saindo pra entrega Depois eu vou configurar Aqui ó Os caminhões não pararam No mesmo lugar Pé que ficarou no caminhão hein É Acabei de fazer Comer então Eu já tava ali Tá esperando o primeiro caminhãozinho Já entregou Dois ferramentas Da onde? Aí ó Entregando E entregou Primeira carga De caminhão O que ali Exclusiva de ônibus Cara Também é exclusiva Pra caminhão Por que que pareça Vamos lá Vamos ajeitar aqui É Madeira Ela vai pro Um Isso aí Aí E agora São Paulo Vai começar Dar uma explosão Demográfica Cara Por que Porque agora Tem ferramentas A madeireira Não tá recebendo Madeira suficiente Mas olha Mais 16 Tábuas E tá recebendo Bastante madeira Na verdade É que não tá Ainda Tendo aquela demanda Absurda Mas tá Cara Não pode chegar Caminhão Aqui É Logo logo Vai upar Agora vai ser Um caminhãozinho Aqui ó Mais 26 Pra dar mais uma upada Aqui cara Vai começar A upar o comércio Upando o comércio É E o caminhãozinho Saiu lotado Tem Tem quantos caminhões Ferramentas Dois Vou botar o terceiro Vou botar Mais dois Na verdade Aí Rapaz Pegar carona Uma pessoa Numa linha Da velha Longa Vamos ver Destination Residencial Vigo de São Paulo Já tem 28 Já tem 10% De crescimento Aqui E demora Pra esse trem Vire Inclusive Eu queria comprar Outros dois trens Né Dois Não dá Mas um dá E ainda Comprar Errado Ele Entra Entra Onde São passageiros Aqui Eita Aquele bug Eu volto O trem Passando Porque enquanto Está dentro Do trem O outro Fica invisível Deve ter descido Ou não Não Continua o trem Olha o outro Passando Deu trabalhinho Fazer estação Nova Remodelar As estações Quero ver Velocidade De cento e poucos Km por hora Meu Deus Mas chega de passear Eita Eu quero ver São Paulo Cresceu 30% Já E começou A subir De novo Começou A verticalizar Também Saiu Uma torre Alta É Agora sim A parte Que menos Olha que Essa região Ela é Uma região Industrial Inclusive Chegou Não sei como Aqui Tijolo Está chegando Tijolo Aqui Não sei como Esse aqui Não alcança Lá Por algum motivo Algum caminhão Está entregando Tijolo Aqui Cara Esse aqui Andou carregando Tijolo Ah Esses caminhão Aqui Ele deve estar Passando Meio perto Aham Aí Ele distribui Para cá E acaba Redistribuindo Ah Que bosta O que Falta O que sobra Aqui Ele entrega Aqui E como Ele entrega Aqui Ele dá Uma redistribuída É bom E ruim Mas está Compreendido O motivo De ter Tijolo Aqui Cara Como Porto Aé Cresceu E parou De crescer Agora Não tem Mais o que Crescer Cidade Pelo visto Esse é o topo É mil Habitantes O único Limitador Que tem Isso aqui Mas tipo Está tudo Quase no Máximo Cara Então Não tem O que Fazer Aqui Em Porto Alegre O que Eu teria Que fazer Rio de Janeiro Salvador Também Que tem Que levar Tijolo E pão Pão Tá Mas não Tá vindo Ele Tinha Uma Linha De Comida Antigamente Que Vinha Pra Cá Eu acho Ainda Tem Cara E Ele Vem Carregado Inclusive A linha Não Rente Cara Olha Também De onde Que Vem O pão Vem Lá Do Outro Lado Do Mundo Cara E Só que O problema É que Não tem Uma Fazenda Perta É Por isso Que As vezes A gente Acaba Não Lucrando Que As coisas Não São Pertas Nessa Cidade Aqui Tá sendo Alimentar Com pão Mas não Tá chegando Combustível Cara Botei Não Botei Barco Pra Trazer Combustível Então Vou Comprar Aqui Um Barquinho Eu Tenho Dois Barcos Aqui Vamos Botar Já Combustível Acho Que Eu Comprei O Barco Tá Eu Tenho Que Mudar A Linha Aqui Deixa Eu Ver Se Aqui Tá Vindo Na Linha Grande Aqui Tá Aqui Tem Ser Aqui Tem Dois Portos Pelo Visto Não Tá Mais Dando Erro Vamos Ver Se Dos Barcos Então Tá Tem Outro Lado De Um Curi Que Tem Que Vim Pra Outra Baia Vamos Ver Eita Entro No Automático E Não Quis Mais Parar Não Não É Isso Que Eu Quero É A Linha Cara Eu Podia Estar Tem Pão Com Esses Barcos Parado E Eu Não Sabia E Não Vai Não Há Caminho Pra Passar Barcos Grandes E Eu Botei A Linha No Lugar Errado Mesmo É No 3 Vai Barco Grande E Eu Tô Mimijando E Tem Que Terminar Live Agora Foi Enfim Galera Eu Vou Finalizar Por Aqui É O Problema De Ter Muito Porto É Isso Né Cara E Provavelmente Esse Aqui É Finalmente O Fim Da Série Que A Gente Não Conseguiu Finalizar Porque Travava Demais Ou Não Né Vamos Ver Talvez Faça mais Um Botando Avião E Tal Coisa Que Eu Não Botei Mas Enfim Muito Obrigado A Todos E Até Mais Falou